Fala pessoal, aqui é o Renan de volta com os vídeos de xadrez. Primeiramente quero pedir desculpas porque eu fiquei muito tempo aí parado. Acontece que esse ano tá um pouco corrido pra gente, mas tamo aí de volta. E hoje a gente tem uma partida bem interessante que mostra que não é preciso ser um grande mestre pra fazer uma partida bonita. Os jogadores comuns, a partida vai ser seguida foi jogada entre Pérez e Lopes. Não sei quais são as nacionalidades dele, mas pelo nome deve ser algum país com língua espanhola, com a língua que fale castelhano ou que fale espanhol, provavelmente México, Argentina, não sei. E foi jogada no ano de 2000. Vamos lá, é a abertura, abertura escandinava, começa com E4, D5, E toma D5, dama toma D5, cavalo C3, dama D8, D4, até aqui padrão de escandinava, né? Cavalo F6, a galera começa a desenvolver aí, cavalo F3, C6, bispo C4, bispo F5, e aí após cavalo F5, temos que bispo e cavalo estão mirando a casa F7. E aí segue E6, simplesmente o peãozinho desce para não deixar, e aí segue G4 agora, o peão ataca o bispo, segue o bispo G6 saindo, H4, e aí agora a ameaça das brancas é simplesmente jogar F3 e depois subir aqui para ganhar o bispo. Seguiu, bispo B4, cravando o cavalo, e após F3, uma pequena surpresa aí por parte das negras, né? Jogar, não, bispo toma C2, e aí depois disso as brancas tomam com sua dama, a dama toma C2, e aí a dama das negras desce, capturando o peão em D4. Seguiu. Dama E2, agora protegendo suas peças, porque a dama negra atacava, então agora a dama branca faz uma ação de resgate, assim, digamos. E aí segue, bispo toma C3, cheque, peão de B toma C3, dama toma C3, cheque, e aqui com um ataque duplo, ou seja, vai ganhar a torre. Seguiu, rei F2, dama toma da torre em A1, torre D1, e agora, a torre das brancas, controla toda a coluna D. Beleza? Bom, aqui nessa posição, alguns programas de xadrez, né? Os computadores indicam vantagem para as negras, porém, as brancas têm uma certa compensação, pela sua posição e atividade das peças, né? A dama das negras está aqui no canto, enquanto as outras peças das brancas estão bem dispostas. E aí seguiu, dama C3, para a dama não ficar aqui, bispo B2 atacando a dama, e agora a dama sai para B4, e aí, um lance bem interessante, curioso para as das brancas, cavalo toma F7, e aí, depois disso, seguiu simplesmente o rock, né? Engraçado, você pode estar se perguntando, porque não um capturou. Vamos dar uma olhadinha, se tivesse o que teria acontecido, se cavalo toma? Simplesmente, se cavalo toma, se o cavalo toma, ou se o rei toma o cavalo em F7, segue simplesmente, dama toma um peãozinho em F6, dando check, e após rei G6, dama F7 check, rei H6, G5 mate de peão, lance fatal, beleza? Então, por isso, que simplesmente, após o lance, cavalo toma F7, as negras fizeram o rock, e aí, seguiu, bispo toma o cavalo, em F6, G toma bispo, dama toma o peão em F6, agora ameaçando aqui, né, as brancas, ficam criando uma ameaça, de check a descoberta, segue, dama C3, protegendo, o peãozinho aqui, e aí, agora, o lance bem, torre D8, e aí, após isso, seguiu o cavalo D7, mas por que não tomar a dama, por que não tomar a torre em D8? simplesmente por um motivo, após, torre toma, torre em D8, seguiria E5, com check a descoberta, cavalo E5, com check a descoberta, e após rei G7, dama F7, check, e aí, para onde o rei sair, ele leva mate, por exemplo, se rei H6, ele leva simplesmente, dama toma o peão em F6, dando check mate, e voltando aqui, se rei H8, segue simplesmente, dama toma F6, check mate, beleza? Então, por isso que, após torre D8, seguiu, cavalo D7, as negras já estão começando, se complicar, seguiu, torre toma, torre em A8, sabe que não pode, tomar a torre aqui, por que, simplesmente aconteceria, aquela mesma situação, que a gente mostrou ainda há pouco, e aí segue, torre D4, ou, dama D4, check, perdão, após rei G2, dama D2, check, rei H3, as negras tentaram, ver se conseguiu um check a descoberta, o, check perpétuo, para empatar a partida, mas, o rei branco, corre para uma, região que está bem segura, e aí, após rei G7, evitando o check a descoberta, seguiu, simplesmente, dama E7, e após dama F4, tentando procurar algum lugar, tentando, por exemplo, capturar aqui, o peão, tentando capturar o peão, para dar o check perpétuo, após, cavalo G5, elas abandonaram, porque, cavalo G5, check, as negras abandonaram, porque, o check mate, torna-se, inevitável, para onde que, ele vá, está entendendo, por exemplo, se ele for para cá, ele leva check mate, ele leva check mate aqui, se o rei descer, ele também, leva check mate aqui, e se o rei subir, também, leva check mate aqui, beleza pessoal, então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, um vídeo bem interessante, obrigado aí, pelo, apoio, no retorno do nosso canal, fiquem ligados, que ainda vai ter muita coisa boa, chegando aí, forte abraço galera, até a próxima.